Fala, rapaziada, tudo certo? Está no ar uma nova série aí que conta a vida de Silvio Santos, a série O Rei da TV, e hoje a gente vai falar o que a gente achou dessa série. Não é isso aí, Matheus? É, exatamente. Depois de muitos anos, nós temos a primeira série, vamos dizer assim, de forma oficial, ou não oficial, visto que é uma série não oficial, contando a vida daquele que é o maior comunicador da televisão brasileira. Então, vem com nós nessa para saber a análise do O Rei da TV. É, meus amigos, hoje a gente vai falar aqui de O Rei da TV, série aí que conta a vida de Silvio Santos, o maior comunicador aí da TV brasileira, histórico, enfim, um ícone, não existe ícone maior, provavelmente, na TV brasileira. Mas antes da gente entrar aqui no papo sobre O Rei da TV, um recado para você que gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse papo aqui sobre Silvio Santos, sobre séries brasileiras, sobre TV brasileira, sobre cultura muito popular brasileira, inscreva-se aí no canal do Brasil que deu certo, porque dessa maneira você não perde nenhum conteúdo aqui do nosso canal, e ajuda bastante a gente, é rápido, é fácil, é só clicar aí no botão, inscreva-se, que você já ajuda bastante a gente, beleza? Bom, vamos lá então, Matheus, vamos falar sobre O Rei da TV, essa série aí que conta a vida de Silvio Santos, uma biografia não autorizada, vamos dizer assim, como todas as outras que existem sobre Silvio Santos, porém, ele é o grande incentivador aí de sua história ser sempre contada, né? A gente sabe que ele gosta disso e tal, mas enfim, olha, é uma série diferente, já me chama a atenção logo de cara, assim, a maneira como ela é contada, né? Porque o roteiro já me pegou de cara pelo seguinte, que ela é contada em flashbacks, né? A série começa em 1988, no momento chave ali da carreira do Silvio Santos, em que ele tem um pólipo na garganta, tem um problema ali, o Silvio Santos é um apresentador, um animador de auditório, como ele gosta de falar, trabalha com a voz, ou seja, para uma pessoa dessa, que trabalha com isso, perder a voz, é a morte, né? É o fim, é o fim da carreira. E aí começa nesse momento chave ali. Só que aí a série pega ali e vai contando a trajetória dele, né? A infância, né? Como ele começou ali como camelô e tal. Eu achei isso de cara bem legal, assim, porque, na verdade, eu acho que se ela fosse completamente linear, ia ficar uma coisa um pouco chata, né? Porque esse começo é sempre uma coisa um pouco chata, né? Ah, a infância e tal. A gente não quer saber muito disso, a gente quer ver logo as imagens dele no SBT, né? Tipo aquela coisa que a gente conhece, assim, né? Ele já nos show de caloros ali, apresentando os programas que a gente conhece muito bem. Então, eu achei que a série fez muito bem isso, assim, né? Pegou logo de cara esse Silvio Santos que a gente conhece, o apresentador do SBT, para puxar a história e alternando, né? Alterna um pouco com essas imagens dos acontecimentos de 1988, quando ele teve o problema, com as imagens da história dele. Começando lá na infância, né? No Rio de Janeiro, quando ele começou como camelô, aprendeu a fazer truques ali, a vender, e virou um grande vendedor, talvez o maior vendedor da história do Brasil, eu diria. Olha, Ciro, é muita coisa para comentar da série que está no Star Plus, né? Para quem perguntou, ah, mas vocês estão falando o quê? Estão falando da série O Rei da TV. Que está onde? No Star Plus, que é o streaming aí da Fox, da antiga Fox, que nem existe basicamente mais a Fox, né? Então, vamos lá. Como é essa série? O Ciro já contou. Eu achei muito curioso, Ciro, essa escolha da série, ela começar com esse episódio de 1978. Porque o que a gente esperava? A gente esperava que era uma série que contasse a vida inteira do Ciro Santos. Mas esse ano é um ano-chave na história de vida do Ciro Santos. Primeiro por conta do episódio da quase perda da voz do Ciro Santos que você falou, e também porque os anos posteriores, pós-88, tem outros fatos que são muito marcantes, que são fatos que merecem uma segunda, uma terceira temporada. Quais são esses dois fatos? Três fatos marcantes, vamos dizer assim. O primeiro é a candidatura, a presidência em 1989, o sequestro em 2001 e, em 2010, a falência do Banco Pan-Americano. Então, assim, essa escolha de pegar... Eu acrescentaria mais um após isso. A casa dos artistas. A casa dos artistas. Eu queria muito ver a cena do Ciro Santos comendo um bife ali com o Alexandre Frota e falando para ele, a regra sou eu. Entra lá, volta lá para a casa dos artistas que a regra sou eu. Isso eu queria ver numa futura temporada. Então, esses quatro fatos marcantes, foi uma escolha muito acertada dos roteiristas, do diretor, enfim, para poder fazer a série. Então, assim, esse fato para trás é muito interessante de poder acompanhar a história dos Silvios Santos. São três etapas dos Silvios que são contadas. A infância barra adolescência. Já a maioridade, com a transformação do mito, deixar de ser o Peru para virar o Silvios Santos. E a fase ali, já dele, já um pouco mais velho, que é a fase de 1978, 1989. Então, assim, a escolha dos três atores são muito boas. Então, Ciro, o Guilherme Reis, que interpreta o Silvios Santos na fase jovem, na fase criança-adolescente, eu, particularmente, eu considerei ele o mais fraco dos três Silvios Santos. Mas isso não quer dizer que ele tenha sido ruim. É que a comparação com os outros dois atores acaba sendo até um pouco injusta. O Guilherme, ele interpretou muito bem o Silvio. A gente não tem nem fotos do Silvio como criança, como adolescente. Então, ali, eu acredito que teve uma grande liberdade poética para poder interpretar ele, para criar aquela fase da vida do Silvio. Mas eu acho que o Guilherme foi bem. E aí, Ciro, vem a fase seguinte, que é a fase adulta, a fase da construção do mito do Silvio Santos. Eu queria que você comentasse do ator que eu, particularmente, eu considerei muito bom. É, assim, eu gostei muito do moleque, do Guilherme Reis, que faz o Silvio Santos dos Crianças, só para constar aqui. Achei muito bom. Eu vi o Silvio Santos ali, eu consegui ver, consegui visualizar, assim, né? Tipo, os trejeitos, aquelas coisinhas ali. Achei muito legal. Aí, depois, ele cresce, né? É o Mariano Matos Martins, o nome do ator, que faz ele nessa vida adulta já, né? Tipo, não... Depois tem o José Rubens Chachá, que faz ele mais velho ali, mas uma coisa que me chamou atenção em todas as atuações é que nenhum dos atores está imitando o Silvio Santos, tá ligado? Não. Tipo, assim, a gente não vê o Silvio Santos do Hermes e Renato, né? Aquela coisa meio caricata, né? A gente não está vendo um Celso Portioli, assim, sabe? A gente está vendo três caras interpretando o Silvio Santos. Eles não estão imitando o Silvio Santos. Lógico que em muitos momentos a gente vê, né? E em muitos momentos em que parecia que ele estava imitando o Silvio Santos, até dava uma risada. Tem o nome de um participante, né? Que ele leva ali no programa que ele até fala daquele jeito do Silvio Santos, né? Cristóvano, né? Pô, que eu achei muito bom, assim, né? Tipo, me pegou meio desprevenido, assim. Falei, porra, agora ele está imitando o Silvio Santos. Mas eu achei muito bom esse fator de nenhum dos atores estar exatamente imitando o Silvio Santos, sabe? Ficou uma coisa, assim, muito... A gente está contando a história do Silvio Santos. Sim. Existem muitos momentos em que o Silvio Santos está na frente das câmeras, né? Como apresentador, mas a grande parte da série, da história, ela se passa atrás das câmeras, né? É com ele conversando com amigos, com a mulher, com pessoas do convívio dele ali, ele sendo empresário. Então, assim, são muitos momentos do Silvio, não o apresentador carismático, né? Cativante e tal, um outro Silvio. É um Silvio muitas vezes até ríspido, ácido, assim, né? Então, isso daí foi uma das coisas que me chamou a atenção também. Eu gostei muito porque isso também torna a série, ela não é chapar branca, né? Eu fui assistir essa série muito com medo de que fosse ser uma série um pouco chapar branca, né? Ah, lá vão exaltar o Silvio aí, a figura. Só que não. Tem, cara, é uma série que, assim, mostra o Silvio como um grande canalha que ele é, né? Não tem muito medo de mostrar esse Silvio, porra, um traidor desde sempre, né? Ele como camelô a criança, porra, ele nunca pensou duas vezes, assim, em passar a perna, sabe? No cara que ensinou os truques pra ele lá e até na esposa dele, a primeira mulher, a Cidinha, né? Que ele sempre escondeu o casamento. Tudo bem que, assim, é um reflexo da época, da sociedade machista que existia nos anos 50, 60 lá, mas ainda assim, mostra ele sempre como um cara que nunca teve, assim, nenhum escrúpulo, né? nunca pensou duas vezes antes de passar a perna em quem quer que fosse pra alcançar seus objetivos, assim, né? Desde o camelô ali no começo, esconder mulher, até o bubu no futuro, né? Tentava, sempre tentou passar a perna em todo mundo ali e quase sempre conseguia, né? E tem uma frase que simboliza isso, né, Ciro? Na série inteira, que é quando o Silvio chega e fala, quanto é que você ganha? Né? Em vários momentos da série tem essa frase, que é quando o Silvio Santos, ele basicamente, ele compra as pessoas pra ele poder atingir o objetivo dele, que é crescer a tal ponto dele se tornar o grande empresário do Silvio Santos, o grande comunicador. Silvio Santos, você falou um negócio, Ciro, que eu acho que a grande qualidade da série também, que é o fato da série não passar a mão no Silvio Santos, né? Não passar a mão na cabeça, não, né? Ah, não, Chapalho Branca, cara, não é uma Chapalho Branca. O Silvio Santos é racista, o Silvio Santos, ele passa por cima das pessoas, ele não pensa na mulher dele, ele nem dá atenção pros filhos, ele tem ali as pessoas com quem ele ajuda ao mesmo tempo, tem um trecho da série que é muito bom quando se passa no presente, em questão que é 1978, quando o presidente do grupo, o Silvio Santos, começa a demitir funcionários pra tentar limpar, tentar controlar as finanças da empresa, e aí o Silvio Santos, naquele momento, ele recontrata todas as pessoas que foram demitidas, porque foram pessoas que o ajudaram a chegar até lá, por exemplo, tem uma pessoa que é simplesmente um cara que fazia os aviãozinhos pra ele ficar arremessando no programa. Esse cara dobrava, era a pessoa que fazia os aviãozinhos, dobrava, e ele recontrata essa pessoa porque simplesmente foi uma das primeiras pessoas que ajudaram o Silvio Santos. Aí o Rock é demitido, e aí recontrata o Rock, abrindo parênteses pro Rock, muito bom, eu fiquei numa grande dúvida, eu achava que era uma mulher interpretando o Rock, aí eu falei pra Bianca, minha esposa, eu falei, Bianca, é uma mulher? Ela falou, não, meu, é um cara, é que o cara é todo, o jeitão dele é aquele jeitão diferente, aí eu fiquei na dúvida, depois eu falei, é um cara, mas é muito bom, e vale falar também dos atores, do elenco que acompanha o Silvio Santos, tem o Stanislaw, que é interpretado pelo Leandro Ramos, no Choque de Cultura, o Stanislaw é um personagem que ele não existe, mas ele é baseado em uma figura do universo, o Silvio Santos, assim como a diretora Cleusa, que também não é uma figura ali existente, mas é uma figura que faz a trama andar, é aquela famosa liberdade poética, não tem como fazer uma série 100% baseada em fatos reais. Não, isso assim, foi uma crítica, na verdade, que eu vi muito sobre essa série, muita gente falando, ah, porque não foi fiel aos fatos aqui e tal, só que cara, assim, isso não é um documentário, sabe, é uma série de ficção e ela tem também como objetivo entreter, né, assim, é uma série que, apesar de tudo, apesar de não ser chapa branca e tal, ela também exalta o Silvio, sabe, ela pega essa coisa da nostalgia que a gente tem ali, então tem tudo isso ali que ela faz muito forte, sabe, só que assim, tem coisas que não dá para se ater completamente à realidade, porque senão fica chato ou fica confuso, né, então assim, é muito mais fácil ele usar a mesma diretora do programa desde o começo dele lá, na mesma produtora, né, ela tem, enfim, algumas funções ali, do que ficar trocando, né, porque isso daí tornaria um roteiro mais confuso, né, tipo, a gente sabe que são coisas para facilitar também a vida do telespectador, tá ligado? O exemplo, claro, disso que você está falando, Ciro, é justamente o segundo, o primeiro e o segundo episódios, que é quando já abre com o Gugu, qual que é a situação? O Silvio Santos, ele está com a doença, e aí a direção fala, cara, a gente vai colocar o Gugu, e aí no final, ele, o Silvio Santos dá uma volta e o Gugu não vira o apresentador do programa Silvio Santos. O que que aconteceu na vida real? Na vida real, tudo isso não aconteceu, na vida real, o que que aconteceu de verdade? O Gugu, ele já estava com o contrato fechado com a Rede Globo, ele já estava, e o Silvio Santos, quando ele descobriu, ele foi lá e desfez o contrato, indo conversar com o Roberto Marinho. Na série, o Gugu, quando o Silvio Santos dá um pelé nele, dá, né, dá uma volta no Gugu, o Gugu com raiva, ele aceita fechar com a Globo. Então, assim, na série, isso ficou muito mais legal, que inclusive gerou o capítulo 7, que é, para mim, um dos melhores capítulos de toda a série, que é quando o Silvio Santos vai a Globo desfazer o contrato firmado entre Gugu e Rede Globo. Cara, esse capítulo, para mim, foi o melhor, esse episódio, foi o melhor de toda a série, porque é muito bom, o ator do Gugu ali, interagindo com o Boni, que não é o Boni, na série, o Boni não ficou com o nome Bonifácio, o poderoso Boni, provavelmente, foi para evitar, provavelmente, algum processo, o que eu achei engraçado que está lá, o doutor Roberto Marinho, está lá o Sérgio Malandro, o Ronald Golias, o Ivo Holanda, todo mundo com o nome citado. Aí, só dois personagens que tiveram os nomes trocados, trocados, o Stanislaw e o Boni, que virou, qual que é o nome, Ciro? Desculpa. Rossi. O Rossi. O Rossi. O Rossi, virou o Rossi, que é o grande vilão da série. Na verdade, o vilão da série é o Silvio Santos. Só que assim, se você se considerar que é o Silvio Santos, o grande vilão da série é o Rossi, o famigerado Rossi, o Boni. Eu diria que o Rossi é o antagonista, vamos dizer assim. O Boni, ele é um... O grande embate aí é entre o Silvio Santos e o Boni, e o Rossi, porque é um embate, na verdade, de duas maneiras diferentes ali de pensar e de ver TV. Televisão. Cara, desde o começo ali tem aquela coisa do Silvio querendo comprar o Boni, eu estava comentando essa coisa, que o Silvio Santos sempre tentou passar a perna em todo mundo e quase sempre consegue. O Boni foi um dos... Foi o único. Ele não me roubou. Tipo, o Boni sempre foi um cara que atacou muito o Silvio Santos ali e não se deixava ser enrolado. Mas o Silvio Santos sempre conseguiu até certo ponto o que ele queria. Ele comprou o horário na Globo, teve o programa na Globo por muitos anos, salvou a Globo da falência em determinado momento. Lá ele ajuda, dá uma ajuda financeira para a Globo. Então tem tudo isso na série, assim, e aí a Globo acaba ficando devendo o favor para o Silvio Santos. O Silvio Santos sempre conseguiu costurar as coisas da maneira que ele queria, saca? Só que esse embate do Boni com o Silvio Santos é muito interessante, porque é uma maneira que o Boni tinha de ver TV, que era uma maneira meio americana, vamos dizer assim, que era uma TV que tinha um outro perfil, o padrão Globo de qualidade, vem daí, e o Silvio Santos tem a sua maneira de ver TV, que é o povo, a sua maneira popular, popularesca até, que muitos podem ver dessa maneira. Mas é isso, é um conflito de maneira de se ver as coisas. O Boni sempre aquela coisa um pouco mais elitizada, considerava o programa do Silvio Santos muito cafona, brega, tipo, tira essa bregaiada da minha TV, sabe? Tipo, reclamava dos artistas que o Silvio Santos levava no programa dele, do Nelson Ed, cantando ali e tal. Então, assim, tem esse embate que pra mim é uma das coisas mais legais da série e essa cena que o Matheus citou, que eu acho que é um dos ápices desse embate Globo, SBT, Silvio Santos e Boni, é esse momento que o Gugu é contratado, o Boni chama o Gugu para Globo, era pra dar o domingo ali pra ele, isso antes do Faustão ir pra Globo, ou seja, Gugu seria o Faustão, né? Tipo, ele seria o cara do fim de semana da Globo, ele seria o cara, o apresentador jovem, o Chacriã tinha morrido ali e tal, então precisava de um cara ali, do sangue novo. E aí, o Gugu era esse cara, o Gugu era um apresentador jovem, que apareceu ali como um novo Silvio Santos, e aí, cara, eu fico muito feliz que esse episódio do Silvio Santos indo lá desfazer pessoalmente com o Roberto Marinho o contrato do Gugu, é uma história muito foda, e agora eu fico muito feliz que ela existe em formato audiovisual pra gente ver, tudo bem, porque talvez não tenha sido exatamente dessa maneira, mas pelo menos ela foi encenada, ela está assim pra gente ver agora, tá ligado? E é muito, cara, o Roberto Marinho, que é o doutor abobrinha, ninguém mais, ninguém menos, né? Muito bom. Igual, assim, o Boni, apesar de não se chamar Boni, o Boni mais velho também é muito parecido, né? Cara, é demais, demais. É muito bom. O Pascoal da Conceição, né? O Roberto Marinho, o doutor abobrinha também, bom demais. Esse episódio, o Sete, realmente pra mim foi o ápice, assim, porque tem um trecho, a gente vai acabar soltando um mini spoiler aqui, mas é pro bem de vocês, assim, que é muito bom, né? Que o Boni, ele chega e fala assim, Gugu, você vai ficar debaixo da asa do Silvio Santos pra sempre, você vai ficar como um filho dele? pra deixar o cara se tratar como um pai? Ele não, é porque eu sou muito grato, né? Ao SBT, etc. Aí eles saem da sala do Boni, aí o Silvio Santos fala, não, ô Gugu, vai lá pro aeroporto vai lá pro aeroporto aí o Gugu eu tenho um problema eu saio com você às pressas, eu tô sem dinheiro se você só pega a carteira como um pai tá bom, tá aqui o dinheiro pra você vai lá comprar um bagulho pra você vai lá pro aeroporto como um pai e um filho essa cena eu vi, eu falei, cara isso é muito bom isso é muito bom ai Gugu, só você mesmo só você mesmo, o filho filhão, pô, você deu essa e Ciro, agora eu quero falar justamente desse ponto importante a figura de Gugu na série, Gugu é um personagem muito importante dentro do programa porque Gugu é meio que o catalisador do Silvio Santos meio que não querer fazer a cirurgia na garganta, porque o Silvio tem muito medo de perder o SBT para o Gugu e aí eu queria que você falasse do papel desenvolvido aí pelo grande ator que eu esqueci o nome e você vai falar agora Paulo Nigro Paulo Nigro cara, a cena que o Gugu aparece pela primeira vez é muito boa e toda cena que o Gugu aparece também é muito boa o Paulo Nigro ele foi muito bem no papel do Gugu a peruquinha cara, muito bom muito bom de verdade cara, o Gugu show eu fiquei com muita vontade que as mesmas pessoas Ciro que fizeram a série O Rei da TV fizessem uma série sobre a vida do Gugu eu fiquei com esse desejo precisamos eu fiquei com essa mesma vontade eu falei cara tem que ter uma série do Gugu mas acho que envolve muita coisa de famílias acho que faltam também biografias não autorizadas do Gugu do Silvio tem várias inclusive uma muito boa que é a do Maurício Steister topa tudo por dinheiro que cara eu recomendo muito inclusive muitas coisas que aconteceram na série que eu já sabia por conta de já ter lido biografias do Silvio Santos essa do Maurício Steister cara é primorosa é de boa o Maurício Steister ele tem um jeito de escrever muito bom que você lê uma leitura deliciosa enfim é sempre muito bom só que cara deu essa vontade de ter uma série do Gugu eu falei puta eu fiquei um pouco com medo no começo porque ficou uma coisa assim cara começaram a mostrar o Gugu como um estereótipo gay assim sabe ele em casa fazendo exercício ouvindo bicicleta do Marcos Vale tá ligado aí tipo uns garotões na piscina ali com ele eu falei porra velho o que que é isso assim né a galera aí e aparece o Boni né opa Gugu dando uma festinha com os meninos cara é bom demais assim né velho mas assim em certos momentos eu achei até que estavam dando uma tirada no Gugu eu fiquei um pouco assim porque que nem você falou nessa cena que ele tá indo assinar lá com o Roberto Marinho e tal o Gugu muitas vezes parece que ele não tinha muita personalidade até ele era só uma criança assim ali sabe só aceitava talvez fosse assim meio assim mesmo né porque o Gugu era muito jovem na época e o Silvio já era o Silvio Santos né então tinha aquela coisa assim mas às vezes eu ficava meio assim pô parece que o Gugu né era um cara só né se deixava levar assim sabe pelas coisas e tal no final ali ele mostra um pouco de personalidade né quando ele faz algumas exigências pra permanecer no SBT ele fala ó quero tantas horas de programa no domingo quero isso tanto de salário e tal e aí o Silvio fica meio assim ou não sei o que mas o Boni ofereceu isso então vai ter que fazer também então nesse momento eu achei que foi uma viradinha de chave ali do Gugu né mas realmente foi muito bom assim esse retrato do Gugu né me surpreendeu assim logo de cara depois eu fiquei me sentia ali com o Gugu né naquele momento que o Silvio finge que vai dar o programa pra ele e aí ele fala não vamos passar as reprises do programa Silvio Santos filha da puta né mas é isso cara acho que a série não tem esse medo de mostrar o Silvio Santos como um canalha né como um cara que sempre bajulou presidentes né bajulou os poderes aí fez de tudo pra conseguir seu próprio canal né a concessão lá também isso daí é um é um ponto importante ali na série né o quanto ele luta pra isso ali e não tem nenhum pudor ali em né em fazer a semana do presidente no canal dele né no programa dele é virava amigo do censor né do cara que ficava fazendo a censura do programa lá e tal cara é isso eu gostei muito da série achei muito legal assim tipo pô uma produção brasileira assim de alto nível de um ícone popular né como o Silvio Santos que acho que é muito difícil retratar né porra a gente tem nossas ideias aqui na cabeça assim como a gente tem do Gugu também né mas é acho que é uma dificuldade muito grande e eu achei que foi um tom muito certo assim sabe é é meio cômica né a série é meio escraxadona às vezes assim mas eu acho que esse tom é muito ele condiz muito com o personagem sabe acho que o Silvio Santos meio que é isso assim sempre foi meio isso assim a galeofa né Ciro eu gostei gostei bastante ô Ciro a gente falou de tudo mas assim eu quero destacar aqui nesse vídeo a melhor coisa da série que é o ator o José Chachá que interpreta o Silvio Santos mais velho é impressionante como o Chachá que recentemente estava na série Bom Dia Verônica né Silvio só que assim é impressionante como o Chachá ele entrega o melhor Silvio Santos que eu acho que eu já vi na minha vida assim porque a gente estava acostumado a ver os imitadores do Silvio Santos a gente viu o Ceará imitando a gente viu o Adnei imitando e entre milhões entre os milhares de apresentadores do Silvio Santos que existem aí existirão pelo Brasil lá fora mas é impressionante como o Chachá o cuidado da maquiagem dele do lábio do Silvio Santos bem marcado a roupa o cabelo em alguns momentos ele meio que dá uma forçada na hora para ficar parecido com o Silvio Santos só que ele não precisa que é o que você comentou que ninguém está ali imitando está interpretando o Silvio Santos e eu nunca tinha visto uma interpretação assim uma figura como o Chachá interpretando o Silvio Santos eu fiquei maravilhado vendo a interpretação dele os medos a raiva a esperança eu acho que tudo isso que eu estou falando é resumido no primeiro episódio quando ele perde a voz e no último quando ele retorna o Silvio Santos ele retorna aos palcos em 1989 a interpretação do Chachá é muito boa é muito boa é impossível você não ver a figura do Silvio Santos ali na sua frente quando você está vendo a série é porque aqui não existe Emmy não existe esses prêmios que existem lá fora aqui tem o troféu imprensa se o Brasil tivesse uma série de prêmios com o mesmo peso do Emmy enfim Grammy etc Grammy é musical mas enfim o Chachá ele fatalmente ganharia o prêmio é impressionante o quanto ele mandou bem eu não sei se você ficou tão impressionado quanto eu mas é que eu fiz questão de elogiar aqui no vídeo não fiquei fiquei bastante realmente a interpretação que ele entrega é muito boa e é isso uma figura tão difícil de ser interpretada justamente por ser um ícone tão grande os maiores ícones que a gente tem uma das maiores referências que a gente tem de TV de cultura pop brasileira é Silvio Santos imagina interpretar Silvio Santos e fazer isso de uma maneira tão bem e que ficou tão legal sabe cara a série acho que ela passeia muito bem por várias fases aí do Silvio Santos e mesmo às vezes pegando coisas curtas assim né tenta pintar um cenário muito bom assim né tem um momento do Silvio Santos humilhador de crianças ali ele chega pro molequinho e pergunta você é do sexo masculino ou feminino aí ele fala feminino sempre adorou humilhar crianças tem a piada do bambu é uma cena que é reproduzida na série inclusive e o bambu outra grande outra grande cena que eu fiquei feliz de ver ela sendo refeita mas é isso tem várias facetas do Silvio Santos muitas facetas até boas na verdade a gente sabe que o Silvio Santos é um canal de muitas maneiras mas tem o lance dele nunca ter vendido horários pra igreja no SBT a gente sabe que até hoje o SBT é a única emissora que não vende horário nenhum pra igreja ao contrário de todas as outras emissoras e isso é muito bem retratado ali na série essa relação que ele tem com a religião ali ele fica muito com raiva quando vende a Record ali pros bispos ele fica meio porra passaram a perna em mim ali me enganaram e tal que ele não queria vender pra igreja ele queria até vender ali mas ficava pra igreja aliás Edir Macedo aparece na série e é sequer citado o nome dele só tem a figura de Edir Macedo ali é só o famoso ah eu sei que aquele cara é o Edir Macedo se você não sabe quem é aquela pessoa você acha que é um cara pregando apenas e é muito boa a série basicamente é isso Ciro a nossa recomendação é assistam essa série você que está aqui nos assistindo e gosta do Silvio Santos você gosta da história da televisão brasileira você gosta da cultura muito popular brasileira que é o Brasil que deu certo você tem a obrigação de assistir o Rei da TV a série que está disponível aí no Star Plus pra você assistir a gente recomenda demais é talvez a melhor produção nacional que a gente tenha visto neste ano aí de 2022 fica uma deixa pra segunda temporada ali no final também que ele fala você votaria em Silvio Santos o Sarney liga pra ele no telefone ali aí fica aquela coisa será que vai rolou uma segunda temporada com a tentativa dele de ser presidente não sei se for um sucesso a série quem sabe mas eu senti que ficou uma deixa ali pra continuar mas eu espero muito ver a cena dele com o Alexandre Frota ali isso eu quero ver cara tem muita coisa pra mostrar tem muita coisa a vida do Silvio Santos daria quatro temporadas foi o que a gente falou é o Silvio presidente é o Silvio do sequestro é o Silvio da casa dos artistas é o Silvio da quebra do Banco Panamericano e as cenas que a gente conhece que são reproduzidas na série são muito legais também isso aí que eu queria acrescentar também que tem a cena de quando ele volta pra TV e ele faz aquele famoso discurso ele pede perdão pela maneira como ele tratou a mulher dele a Cidinha escondeu ela isso enfim depois da morte dela ele já estava com a Iris ali e tal quando eu me lembro da minha mulher que morreu e quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro lembro que eu escondia as minhas filhas pra poder ser o galã mas ele sabe ele faz todo um discurso é um show de calor muito famoso esse né tem até as imagens na internet pra quem quiser assistir aí a Hebe vai lá e entrega o troféu imprensa pra ele tudo isso é reproduzido ali na série de maneira um pouco mais enxuta mais compacta mas é legal de ver assim né porque é uma cena que a gente conhece é uma cena bem famosa do Silvio Santos e ele fazendo aquela coisa quando ele volta depois da cirurgia e aí ele fala para o povo brasileiro por que ele se ausentou ele não esconde mais ali então é é uma libertação assim ali muito bom cara muito bom muito bom fica a recomendação e a gente quer saber de você se você já assistiu a série o que você achou dela deixa aí nos comentários se você gostou aqui do nosso vídeo também deixa seu comentário se a gente conseguiu convencer você a assistir a série comente aí também se você gostou do Gugu comente também se você gostou do Gugu ou se você não gostou de nada também comenta aí se você achou forçado eu vi bastante críticas aí provavelmente de SBTistas até uma das filhas do Silvio Santos se manifestou falando que assistiu apenas o primeiro capítulo o primeiro episódio e falou que achou uma porcaria e que o SBT um dia irá produzir a série e irá mostrar a verdade da filha do Silvio Santos eu não lembro qual foi qual filha do Silvio que falou isso guerreirinho guerreirinho Silvio Santos guerreirinho Silvio Santos mas enfim a gente quer que você deixe seus comentários aí e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal se inscrever no nosso canal você não vai perder nenhuma análise nenhum vídeo exaltando a cultura muito popular brasileira assim como fizemos aqui falando de O Rei da TV e o que mais Silvio? o que mais você pode se tornar membro aí do nosso canal tem o botão seja membro ali embaixo dessa maneira você recebe conteúdo exclusivo aí sempre que a gente faz lives exclusivas vídeos exclusivos dependendo do seu plano de membros aí você também pode receber produtos exclusivos da nossa lojinha na sua casa então considere se tornar membro aí do nosso canal porque isso ajuda a gente bastante também beleza? e entre também na nossa lojinha www.obrasilquedeucerto.com.br lá você encontra diversos produtos produtos que são mania nacional incluindo a meia do Lula meia muito falada na internet aí nesses últimos dias e outros produtos lá que você vai gostar eu tenho certeza se até o Lula gostou da meia do Lula não é você que vai ficar sem né então corre lá pro nosso site pra quem tiver preguiça de digitar só clicar no link da descrição deste vídeo aqui então é isso pessoal a gente fica por aqui e até o próximo vídeo do Brasil que deu certo tchau